E aí, gente, tudo bem? Vou pra Phoenix hoje, então vou fazer um vlog. Faz tempo que a gente já não fez vlog, mas vocês pediram que eu mostre um pouco da minha cidade. Tenho três horas pra dirigir, agir e comprar um pneu pra meu carro. Tenho que vender uma coisa de metal muito grande. Tenho que comprar minha medicina. E ao final de dia, vamos falar tchau pra um missionário que me está ajudando. Ele está ensinando-me sobre a igreja, sobre Deus. Está ajudando-me a não beber tanto. E ajudou que eu estou bebendo muito menos só quando faço festas, coisas assim. Então, ele não é do Arizona, ele já vai voltar pra casa. Então, quero falar obrigado pra ele e passar o dia com ele, o último dia com ele. Ah, então, só tenho três horas pra fazer todas essas coisas. Não quero perder essa oportunidade e falar tchau. Então, espero que eu vou conseguir. Ok, gente, vamos! Vocês sabem que tenho que representar o Brasil. Tenho essa máscara do Brasil. Olha esse vídeo, você vai ver quem deu essa máscara. Ok, vamos! Essa é a minha população. Muito legal. Como é muito mais legal que... Eu nunca vivi em uma casa antes. Ou comi meus pais. Mas sozinho eu sempre vivi em apartamentos. Meu último apartamento sempre ouvia tiros de armas. Então, como é legal aqui, é muito seguro. Aqui é muito seguro. E pago menos aluguel porque estou compartilhando com meus primos. Então, isso é um apoio pra fazer se você mora aqui. Então, eu vivo em uma cidade que se chama Mesa. Tem esse nome porque é muito plano como Mesa. Se você não sabe, 100 anos atrás, em 1912, Arizona fazia parte de México. Até que os Estados Unidos compraram de México. Ou ganharam em batalha, não sei. Mas era México, agora é dos Estados Unidos. Então, tem tipo, Mesa, minha cidade, ainda é metade mexicana, metade europeia. Como mais ou menos. E Mesa faz parte da metrópole do Phoenix. Tem tipo, 16 cidades que fazem parte dessa metrópole. É muito grande. Tem tipo, mais de 6 milhões de pessoas aqui. É grande. Mas eu gosto mesmo porque não é muito condensado. Nem Phoenix. Como não é muito condensado, só no centro de Phoenix. Mas se eu dirijo 15 minutos, eu estou dentro da cidade. Mas se eu dirijo 15 minutos na outra direção, eu estou no deserto. E tem os lagos aqui. Então, é muito legal porque quando precisa de algo da cidade, está perto. E quando quer sair da cidade e não ver ninguém, é perto também. Então, eu acho que Mesa é um lugar perfeito a viver nesse aspecto. Tem acesso às coisas da cidade, mas não tem o estresse persistente da cidade. Então... Geralmente, pessoas de Mesa são amáveis. Mas, ao mesmo tempo, são muito tímidos. Tem muita influência de religião aqui. E como as primeiras pessoas que chegaram aqui no Mesa eram os mexicanos e os mormones. Como pessoas da igreja de Jesus Cristo dos Santos da Otomontia. Ele nasceu dentro dessa igreja. E o missionário que vamos ver depois, ele é missionário para essa igreja. É uma igreja cristal. E a fundação da igreja é Jesus Cristo mesmo. O Mesa é um lugar para essa igreja. O Mesa é muito quente. Mas por causa de que não tem muita umidade, eu não sudo muito. Se estou fora com o sol, sim, mas pode esconder do calor um pouco. Como todas as casas tem ar-condicionado, no Brasil não podia esconder do calor por causa de umidade. Como o calor chega em todas as partes, isso tem sentido. Arizona, como falei, tem muito calor. É um deserto, tem muitos cactos. Arizona é o único estado dos Estados Unidos que tem cactos suáros. É nativo para o deserto de cenouras. E o deserto de cenouras só existe no norte do México e Arizona. Então compartilhamos um deserto com o México. Agora estamos entrando na cidade de Phoenix. Na verdade, Phoenix é conhecido por ser um pouco mais... Mas como tem negócios no centro, o sul de Phoenix é um pouco mais perigoso. Tem drogas, tem o crime que vende drogas. Tem mais violência. O sul de Phoenix é um pouco mais caro. Tem pessoas mais ricas lá porque perto de Scottsdale. Scottsdale é uma cidade que... Para pessoas de mesa, pessoas de Scottsdale são meio... Como acham que são melhores de outras pessoas. Eu não acho que isso é verdade com todo mundo. Mas aqui tem esse preconceito de eles porque eles têm muito dinheiro. E por isso tem muitos brasileiros que moram lá. Porque tem muitos Alperes. E... Como pessoas com mais dinheiro, é mais provável que podem pagar alguém para cuidar a família deles. Então... Muitas das minhas amigas Alperes moram em Scottsdale. Meu avô tinha uma empresa que fazia borracos muito grandes para os edifícios grandes aqui. Então ele morava em uma cidade muito pequena, três horas fora de Phoenix. Mas ele sempre chegava aqui por semanas para fazer construção. Então por isso ele me inspirou muito. Eu fiz os primeiros seis trabalhos que eu tive eram em construção. Então... Minha família trabalha muito duro. Tipo... Até trabalhando com pessoas, eu trabalho muito duro ainda. Tipo... Eu trabalho três horas por dia. Mas quando eu chego em casa, eu gravo vídeos para o YouTube. Eu edito ou eu estudo. Tipo... Eu sempre estou trabalhando ou fazendo nada. Quando eu estou fazendo nada, eu faço nada. Quando eu estou fazendo algo, eu tenho que sempre estar fazendo algo, né? E acho que eu aprendi isso do Apple. Então gente, cheguei para o lugar onde vou pegar a medicina. Falta dois horas e meia ainda para ver o meu cenário. Eu estava aqui por uma hora, 30 minutos, duas horas. Então espero que hoje não tenha muitas outras pessoas. E que é muito rápido. Mas vamos. Oi, gente. Ok, então terminei. Lá, recebi a medicina. Então... Mas agora é cinco e quinze. Então tenho que escolher. Vai demorar 45 minutos para chegar à casa de minha mãe. Mas posso talvez ver ali. Ou eu posso fazer outras duas coisas que tenho que fazer. Acho que vou diretamente para a casa de minha mãe. Porque vai ser a última oportunidade ver ali. Então não tenho que fazer as outras coisas. Mas quando estou aqui quero mostrar você o sol. Essa é uma das minhas partes favoritas do Arizona. É quando o sol baixa. Espero que vou poder gravar. Como tem cores normalmente quando está baixando. Muito legal. Tipo eu tenho medicina por depressão. Então é tipo um lugar psiquiátrico. Que trata com coisas mentais. E estavam perguntando algumas coisas. E me perguntaram. Se eu falo outros idiomas. Lendo inglês. E então eu falei. Tipo eu falo espanhol, português, alemão. E quando eu falei isso eu pensei. Nossa, eles vão pensar que sou louco. Vai fazer que eu fico lá. Porque aqui ninguém fala outros idiomas. Então os mexicanos falam espanhol e inglês. Mas além disso. Alguém como eu nunca fala outros idiomas. Eu pensei. Ele vai pensar que sou louco. E não vou poder sair daqui. Uma coisa que eu esqueci. Que é tráfico. Tipo durante alguns tempos. Não é mal aqui. Mas durante o tempo quando as pessoas estão saindo do trabalho. Ou entrando do trabalho. É horrível. Agora tá meio ruim. Tá meio ruim então. Não sei se vou mesmo alcançar a cena com o missionário e com a minha família. Vamos ver. Espero que consiga. Vou focar no dirigir em vez de gravar. Então gente. Ele saiu antes que eu consegui carregar meu telefone. Mas quitar uma foto com ele. Ele é muito legal. Me ajudou muito na vida. Então. Se você vê pessoas assim. Como com a plaquita. E com a camisa branca. Fala com eles. Porque estão longe da família deles. E só querendo ajudar. Então. Fala com eles. Seja amável com eles. E é essa gente. Tchau. Tchau. Tchau.